Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje vou contar uma história baseada no que meus pais falaram. Essa é a primeira história que aconteceu há muito tempo atrás. Bom, isso foi há mais ou menos uns 10 ou 9 anos atrás. Eu era um bebê nessa época. Bom, eu estava na creche. Eu estava em um trampolim, quando de repente eu acabo caindo. E lembrando, eu tinha 1 ou 2 anos. Era um local alto de cair. Eu podia ter machucado feio até morrido. Bom, por causa dessa queda extrema, meu nariz ficou com um arranho que era uma marca. E, bom, deve ter realmente doído aquele dia. Doído pra caramba, hein? Bom, e, tipo, depois que meu pai viu aquilo, ela xingou a professora. Porque a professora não estava olhando. É, mas até onde eu sei era um... Como eles disseram, foi um local alto de cair. Foi, tipo, de um trampolim. E eu tinha, tipo, 1 ou 2 anos, né? Era um local alto pra eu cair. Mas, bem... Esse foi o vídeo. Bem curtinho esse vídeo, né? Bom, mais uma história nesse canal humilde, né? E... Tomem banho. Tchau. 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 Tchau.